Os maiores recordes da cidade de São Paulo. Música Aí só quero mudar uma vez masculina da Marisa e nesse vídeo vai ter os maiores recordes da cidade de São Paulo. Os dez recordes da cidade de São Paulo. Todo mundo já sabe que São Paulo é a maior cidade do país. E se eu falar que além disso é a maior cidade do país, é a maior cidade pelo sul. É maior do que Buenos Aires, é maior do que o Rio de Janeiro. É maior do que a cidade de Santiago, que é a capital do Chile. É maior do que Sidney, que é a maior cidade da Austrália. A cidade, por ser a maior cidade do país, dois mil pelos sul tem mais de 36 milhões de habitantes. É muito para uma cidade. Todo mundo pensa que a cidade grande tem poucos animais, por ser uma cidade grande. É muito comum os animais ficarem na cidade pequena, por ser uma cidade muito próxima da floresta do mar. Mas sei que na cidade de São Paulo não tem dois milhões de animais que moram na rua. Não custa nada tudo dar um cachorro. A 25 de março é a rua. É o maior centro comercial da América Latina. Não confunda centro comercial com centro financeiro. Centro comercial é onde que tem muitas nozes para comprar. Centro financeiro é que tem muitas empresas. Você, com certeza, já pegou controle remoto da sua TV e ligou ela e deu uma fotinha em vários canais. Para ver se tem alguma coisa que te interessava. Um drama de televisão, uma série, um jornal, uma novela. Sabia que 11 emissoras de televisão tem mais 7 aqui em São Paulo, 11. E além de ter mais de 11 emissoras de televisão na cidade de São Paulo, tem mais de 14 rádios. 11. Isso mesmo. São Paulo é muito grande e muito cultural. A maior parada aqui é na Avenida Paulista, no Centro Econômico de São Paulo. Aliás, todos os alunos do YouTube passaram transmitir a parada aqui. Mas esse ano com o ensinamento social teve parada aqui virtual e é lógico que o YouTube do Brasil também transmitiu. é a cidade mais diversidade do Brasil. É que tem mais diversidade. Tem pessoas negras, pessoas trancas, pessoas japonesas, italianas, imitantes italianos, chineses, cultura de outros países. É tudo misturado. Aqui a cidade não é a maior do Brasil. O metrô. A cidade de São Paulo tem o maior sistema do metrô da América Latina. Pelo menos eu, final e trânsito. E refi, porque se tem uma notícia que só tem um site, é muito suspeito. Se uma notícia tem um site, a chance de filmar fake news é quase zero por cento. Então é o maior mesmo. Porque eu só conheço linha azul, linha fêmea, linha linhas, linha verde, linha amarela. Só conheço esses cinco. Acabou os recordes da cidade de São Paulo e agora vem uma coro-cidade. Essa coro-cidade é bônus. A cidade de São Paulo tem mais de dois milhões de favelas. Mas mesmo assim não é a cidade que mais tem favelas. A cidade que mais tem favelas é a cidade do Rio. É, não é. Não é. Eu falei aqui porque tem muitas favelas. Por isso que eu coloquei nesse vídeo. Mas não é recorde. Se fosse a gosto, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E valeu.